E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Thunder Então... Então agora com a parte da aviação Essa parte de proteger base, cara, é... É bem demorado A gente vai ter que proteger esse setor, né? A gente vai ter que proteger E aí 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 Rápido Alguém está perseguindo Vamos proteger aqui Gente A gente já matou 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 Continua e a vitória será nossa! A vitória será nossa! Perdi o motor, cara. Caralho, agora sim que tá. Não é mais NPC. Ah, cocô. Não dá. Tá fazendo óleo. Vamos manter a pressão. A vitória está perto. Pupuza. 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 Muito vivo. Pupuza. Pupuza. Eu tenho que proteger aqui. 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 Eu estava dando óleo. Ah, porcaria. Cadê o inimigo? Pra levar alguns comigo antes de ir. Estou. Ah, estão perdendo, cara. Vou pousar essa porcaria. Se não fazermos algo rápido, o inimigo não vai ganhar. Eu vou tentar isso aqui. Estou. Abandonem gente, protegem aqui a base. Abandonem gente, protegem aqui. Abandonem gente, protegem aqui. Abandonem gente, protegem aqui. Abandonem gente. 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 O que é isso? Que difícil Ah, avião é muito sem graça, cara Apesar de eu gostar bastante de avião O de tanque O tanque é mais legal O que é isso? 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 O que é isso, cara? O que é isso? Apenas o caixão! Apenas o caixão! Apenas o caixão! Mostra bem intuitivo! Aêêêêêêêê! Aêêêêêêêêêê! Aêêêêêêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, tem tutorial parte 2, cara. Ah, tem tutorial. Vamos lá! Associação da parte do dedo, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 O ESTRILL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos continuar com a pressão. A vitória é fechada. A transmissão está fechada. JARGE! FURTUER! JARGE das roche! Vou pegar in here. FURTUER! JARGE! JARGE! Obrigado. Ganhamos, sério? Eu fiquei encurralado Oh yeah Cadê o Sherman? Árvore de pesquisa Não, velho Ah, eu quero pesquisa esse aqui Ah, eu tava jogando com isso aqui Eu tenho que jogar com o MA2 Entendi Eu tenho que ficar jogando com um tipo Pra desbloquear outro Entendi, cara M8 é o da MC Eu quero o Sherman A gente tá jogando com o MA2 A gente tá jogando com o MA2 Estrela A gente tá jogando com o MA2 A gente tá jogando com o MA2 Que é o mesmo Que é a nossa zona Vamos lá. 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 Camper moldito. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá vamos nós. E aí 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 Just a roll-off effort. Invicta and Charlie B. Lars. Quicker! Aviation on the way! Aviation on the way! Aviation on the way! Aviation on the way! Ah, basta. Ah, não. Ah, basta. 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 . 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 Vamos lá. Oito lá, lá feia. . . . O que é isso? 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 Até... O que é isso? O que é isso? Por favor Não é isso? Devo parar um avião E para... E para... E para... E machi por favor O avião está por favor O avião está por caminho! Onde os alvos, velho? 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 Onde os alvos